Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou o Novote! E hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal Velhote e Tia... Cadê a Tia Graça? É, a Tia Graça não está aqui hoje. É, galera, a Tia Graça não pôde participar do vídeo hoje, então estamos hoje o Velhote e o Novote, que é o meu irmão. E, galera, o desafio de hoje será o último que perder as unhas gigantes perde! Galera, eu não sei como é que alguém consegue usar isso aqui, né? Não pode nem mexer a mão, não pode nem fechar. Não pode pegar alguma coisa assim. Eu estou achando muito estranho e vamos ver como é que vai ser esses desafios. Só que antes, galera, é muito importante que você deixe o like, olha isso, o like com as unhas gigantes. Vamos dar um tempinho para vocês deixarem o like, vamos lá. Olha isso. Será que eles já deixaram o like? Acho que já. Obrigado pelo seu like, galera, e comenta aí para quem vocês estão torcendo. Para as unhas gigantes verdes ou para as azuis. E aí, quem será que vai ganhar? Vamos lá, galera, para o primeiro desafio. Lembrando que não é quem completa o desafio primeiro, é quem completa o desafio e sobra mais unhas na mão que vai ganhar, ok? Então vamos lá. O primeiro desafio é estourar um balão. Parece ser algo fácil, não quando você tem essas unhas gigantes, né? E o objetivo é estourar o balão e continuar com as unhas. Se você perder alguma unha, você vai perder do ponto. E no final a gente vai ver que quem tiver mais unhas vai vencer. Vamos lá? 3, 2, 1, começando! Galera, parece ser algo simples, mas... Ficar com essas unhas... Como é que a gente vai estourar isso aqui? Não dá para usar as unhas para... Será? Pode tentar usar as unhas. Pode ir fazer isso? Pode. Só não pode usar nada. Só as mãos que pode. Então bora lá, ver se consiga estourar isso aqui. Eu vou tentar usar uma unha. Será que vai? Assim? Não, não dá certo. Estoura o balão! É difícil. É muito difícil. Eu não posso... Ai! Perdi uma unha! Ah, não! Já perdi. Não perdeu nenhuma. Nenhuma até agora. Ixi! Acho que agora vai ficar fácil para mim se eu tiver essa. Ah, não! De novo? Que isso? Já perdi duas! Tudo perdeu nenhuma aí. Nenhuma. Vai! Sai! Sai! Consegui! Mas perdi duas unhas, galera. Então, eu estou em prejuízo. Ele ainda não perdeu nenhuma, mas ainda não completou o desafio, né? Minhas unhas estão aqui. Eu estou só com oito. Oito unhas. Ele está com dificuldade de estourar. Vamos usar a unha aqui. Será que vai dar certo? Ih, não sei, hein? Será? Tenta apertar assim. Perdeu. Perdeu novamente já. Vamos lá. Parece ser fácil, mas não é, galera. Aê! E aí, perdeu quantas? Duas. Perdeu outra. Perdeu duas. Eu também perdi duas. Então, está empate. Agora vamos para o segundo desafio. Segundo desafio. Agora, cada um com apenas oito unhas nas mãos. Está empate ainda, né? Vamos ter que abrir um simples pote de tinta. Eu acho que é fácil isso aqui. É. Vamos ver. E lembrando, quem perder mais unha, perde. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. É fácil. É fácil. Bom, eu consegui abrir. Consegui abrir também. Ai, ixi! Também tem mais uma camada. E agora? Agora, como é que... Eu lembro que quando eu tentei estourar o balão, essa aumentava bem desistente. Como é que eu... Já? Ixi! Consegui, ganhei. Ô. É, dá. Tem vezes que não vai conseguir. Usa um. Assim? É. Eu não quero perder nenhuma unha, não, galera. Não quero perder... O que eu estou sujando? Espera que vai dar certo, unha. Por favor. Resi... Aê! Resistiu! Agora, ninguém perdeu, né? Então, ninguém perdeu nenhuma unha. Continua empate. Continua empate. Agora, vamos para o terceiro desafio. Vamos lá, galera. Terceiro desafio. E dessa vez é o quê? Quebrar giz de cera. Só que cada giz de cera tem que ser quebrada em três partes. Cada um... No mínimo, né? É. Se quebrar mais... Mais, vale. No mínimo, três partes e cada um tem quatro giz de cera. E vamos ver quem vai sobrar com mais unha nesse desafio. Continuamos com o oito, né? Oito está empate. E vamos lá. Começou. Opa! Quebrar em três, né? Olha aí. Quebrou uma. Posso quebrar ainda... Olha aí. Quebrou. Uma parte. Acho que vai ficar difícil porque está bem pequeno. Duas. Quebrei. Primeiro já foi. Agora. A gente foi o último. Uma. Tem que mostrar, tá? Olha aqui uma. Então, tá? Quebrou um. Agora eu vou quebrar em dois. Quebrei. Já tem aqui. Dois já foram. Ai, ai. Uma. Quebrou. Uma. Olha aqui, ó. Duas. Quebrei. Opa! Tá, beleza. Agora só o último. Vamos lá. Eu não vou quebrar nem uma unha agora. Uma. Uma. Ixi. Ai. Agora tá de duas. Agora só falta esse aqui, ó. Que eu quebrei só em dois. O meu falta aqui, né? Quebrei em duas. Uma unha pulou. Uma unha pulou. Então ele tá com sete. Eu tô com oito ainda. Ó. Conseguiu. Quebrei. Conseguiu? Quebrei. Agora só falta esse. Poxa, eu perdi uma unha. Eu não vou perder, não. Essa unha. Aê! Opa! Aê! Oito unhas ainda sobreviveram. E tu só com sete. Tá, ó galera. Tô ganhando por enquanto. Então vamos lá para o próximo desafio. Na quarta rodada, o desafio é tentar abrir. Esses quatro potinhos aqui são de tamanhos diferentes. Então acho que vai ser difícil. Será? E tem que ser que aqueles potinhos são bem difíceis de abrir. Vamos ver. Quem vai perder unha nessa rodada? Quem vai perder unha? Pode começar? Já! Começar pelo maior, que acho que talvez seja mais fácil. Eita! Eita! Isso aqui parece que tá difícil. Não, põe mesmo. Abriu. Abriu, né? Mas acho que o mais difícil... Você não tá conseguindo abrir esse? Isso aqui tá difícil. Fechar demais. Eita, não vou perder unha nessa aqui. Não, não posso perder unha. Eu quero ver esse desafio. Isso tá difícil. Ele tá difícil. Abri. Um já foi. Agora o segundo. Quase que eu perco. Um já unha. Ó, já foram dois. Sem perder nenhuma unha. Isso aqui é difícil demais. Eita, galera. Tá difícil. Desculpa. Já? Já. Agora o último. Eu já tô no segundo, porque... Que difícil aqui. Deixa eu ver se tá bem fechado. Terminei, hein? Bora. Tá abrindo. Bora. Tem mais? Não, não perdi nessa nenhuma. Abri. Opa. Dois. Ah, vai. Vou pro terceiro. Eu não posso perder. Tu tá quantas? Quantas unhas? Sete. Eu não posso perder, galera. Tá difícil demais. Tenta outro. Esse menorzinho não é possível. Bora, menorzinho. Você abre. Galera, esse desafio tá difícil, hein? Abri. Falta esse último. Ainda tô com as unhas completas. Ainda bem. Ainda bem que falta só esse. Isso aqui parece que tá. Quase. Abri. Consegui. Ainda continuo com oito. Oito. Sete, né? Oito a sete. Ainda tô ganhando. Bora pro próximo desafio. Vamos ver o último, né? Último desafio. Quem perder mais nesse agora, galera? É o desafio final. Vamos ver o que que tem aí pra gente. Vamos lá. E o último desafio vai ser o mais difícil pelo que eu tô vendo aqui, né? A gente vai ter que tirar dez adesivos dessa cartela. Cada um tem um. E por que que o meu é pequeno? O meu pequeno é mais difícil ainda. Mas o meu também não é fácil. Eita, galera. Tem que tirar dez e botar aqui nessa folha. Tá. E não pode perder unha, né? Vamos lá. Lembrando que tá oito a sete. Ainda tô com oito unhas. Pode começar? Pode. Lá vai. Lá vai. Antes. Espera. Calma. Adesivinho. Vem cá, por favor. Deixa eu pensar que parece que tá mais fina. Deixa eu ver. Tira. Opa. Tirei uma estrela. Uma já foi. Olha aqui. Bora lá. Com uma folha já. Unha. Resiste, unha. Resiste. Por favor. Eu tenho que ganhar esse desafio aqui. Nossa, te dei. Tirou. Eita. Ah, o teu é grande. Não vai. Eita, mas rasgou. Rasgou não vale. Tem que pegar. Não, mas eu tenho que pegar ele todo. Tá. Ah. Essas veias estão me irritando. Mas eu tô irritado com... Nem sei quanto tempo a gente tá com essas veias, mas já foi... Tô irritado já. Já foram dois aqui, ó. Fica escorregando. Mais um aqui. Calma, eu vou conseguir. Cuidado. Consegui. Duas estrelas. Monta a estrela que ela não rasga com a faça. É. Ah, então isso é um bom desafio. Um bom... Uma boa coisa, né? Três já. Vamos ver isso aqui. Calma, unha. Eu acredito em você. Eu acredito em você, unha. Lembrando, comenta aí quem... Pra quem você tá tossendo, se é pras unhas gigantes verdes ou pras unhas gigantes azuis. Opa, vem. Ah. Quase que é tirando esse. Cadê? É que é só, né? Tô sendo útil nesse aqui. Porque... Ah, tu tá tirando com a unha? É, fica mais fácil. Deixa eu ver. Já foram quatro. O meu não sai com a unha, não. Porque é muito pequenininho. Tem que tirar com o dedo mesmo aqui por baixo, ó. Aê, mais uma. Três. Tô pegando jeito, galera. Tô pegando jeito. Acho que... Isso aqui não vai me atrapalhar, não. Eu acho. Mais uma aqui, ó. Depois tem que confirmar. Contar pra ver se vai mesmo valer. Mais uma. Opa. Grudou no meu dedo. Calma aí. Calma aí que tá indo. Foram cinco mesmo. O meu ainda tem três. Calma aí. Sai daqui, estrela. Calma, estrela. Estrelinha. Tá grudando no meu dedo. Calma. Isso aqui é tão fácil tirar um adesivo. Qual a dificuldade disso? O meu tá sempre rasga aqui. Calma, estrelinha. Não consegui. Como é que eu vou tirar aqui do meu dedo agora? Aí. Agora é só colar no papel. Só colar no papel. E... Aê, mais uma. Quatro. Tá uma bem aqui em cima. Tá valendo, né? Ó, já foram seis o meu. Deixa eu pegar aqui. Mais uma, galera. Opa. Mais... Teve algum negócio? É, já foram seis. E o meu cinco. Vai cinco agora. Peraí. Cinco. Eu até... Ah, não! Sete. Mais um. Perdi o meu. Tá empate, então. Ah, não. Poxa. Peraí. Esse aqui tá difícil pra mim. Esse pequeno aqui. Quanto? Quatro. Cinco. Já colhei sete. Deixa eu pegar mais... De um. Encaixa. Ah, ele vai ganhar de mim. Não é possível. Quanto está difícil aqui? Nove. Nove. Mas ainda cinco, galera. Calma que eu consegui. Vou tirar uma estrelinha aqui. Vem cá. Aí. Mais um. Seis. Pra finalizar. Dez. Ah, galera. Já ganhou. Não é possível. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou tirar aqui. Já ganhou. Calma. Calma. Três, seis, sete, oito, nove. Mais um, mais um, mais um, mais um, pra completar. Dez. Agora a morte, pessoal. O último desafio foi bem difícil, galera. Dez. Adesivos na folha. Agora vamos contar as unhas, como ficou. Ó. Pelo visto, eu perdi, né, galera? Fiquei só com seis. Caiu tudo aqui. Caiu quatro do meu e do meu irmão. Caíram três. Então o vencedor foi o Novote. Poxa. Perdi, galera. Mas espero que vocês tenham gostado desse desafio. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Agora eu quero tirar isso aqui, que eu não aguento mais. Será que é fácil? Será que é fácil? Como é que sai isso aqui agora? O meu não sai. Grudou tudo. E agora, galera? Como é que eu vou tirar essa zunha aqui do meu dedo? Parece que grudou mesmo, né? É, não sei. A gente vai ter que tirar isso aqui de alguma forma, não sei se a gente vai ficar com isso aqui pra sempre. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau!